Todos os aniversários a gente fez as nossas comemorações, como também a gente fazia do carnaval e fizemos o do rodeio novamente. Por quê? Porque a população do Brasil inteiro, pode-se dizer do mundo, passou aí dois anos e meio sem ter uma atividade esportiva, cultural e graças a Deus estamos conseguindo fazer esse evento grande na cidade, juntamente com ele aqui também, do proprietário, junto do Pituxa, onde também vai ter o evento de Team Hope, onde vai dar uma premiação, me parece, de 500 mil, mais três carros, zero. E também os nossos shows. Então isso traz o quê? Muita gente visitando a nossa cidade. Hoje, os hotéis da cidade não têm um quarto mais para alugar até o dia 10. A dificuldade está muito grande devido aos eventos. Então isso mexe com o comércio da cidade, lojas, cabeleireiro. Todo mundo aí no final do ano tem esse aumento aí nas suas arrecadações. Isso que é o importante e ter essa interação em toda a nossa região, no nosso município. Lembrando que vai ter festa para todo mundo, para evangélicos, para católicos. Sim. Isso já vem, já um pedido da própria Igreja Católica. Foi o próprio padre, com a sua equipe, que fez a indicação do cantor e os evangélicos também. Pastor Fernando, Mauro Ney, se sentaram aí para escolher o show deles também para trazer. Não é só o show. Trazer uma bênção para toda a cidade, para todos aqueles que perderam. Sempre alguém perdeu alguém da família ou perdeu um amigo querido. Então, para dar essa bênção na nossa cidade, estamos passando uma política aí conturbada, de muito problema ainda social em todo o estado. Quantas mortes ainda acontecendo. Então isso é para abençoar. E mais os shows que tem sertanejo, tudo classe A, né? Humberto e Ronaldo, como também Pedro Paulo e Alex. E os shows que vai ter aí depois, para ficar aí mais tarde. Os barraqueiros que estão aí presentes, a gente agradece desde já. Confiou na nossa cidade. Estão vindo aqui também para estar servindo lanche, espetinho, bebidas em geral. Então isso é para movimentar mesmo a nossa cidade. E fazer a nossa comemoração, né? Então isso é o nosso aniversário, que vai ser, eu tenho certeza, um sucesso. Lembrando também que a população pode ficar tranquila em relação à segurança. Sim, todos os eventos nossos têm segurança. Inclusive o Éder, que também é da Cultura, junto ao médico Kleber, que é o secretário, já estão em Alta Araguaia, que tem que passar isso, tudo pelo processo, né? De bombeiro, segurança, o lugar, o local onde vai ser realizado, policiamento. O policiamento já vem num pessoal maior, porque não é só o aniversário da cidade de Alto Garça no dia 10. Que vai ter evento, Tesouro vai ter evento, Rondonópolis vai ter evento, Jusimeira. Então num círculo aí de 200 quilômetros aí vai ter festa para todo lado aí também dos municípios. E fora as outras festas que tem no Itiquiras, as luzes acesas, a chegada de Papai Noel. Então tudo isso vai movimentar a nossa região. Aproveitando também a oportunidade, a gente até através da nossa TV, né? E também a gente fala nossa que é da nossa população, não é da prefeitura, é da população de Alto Garça. A gente quer aqui aproveitar a oportunidade, convidar a todos, né? De Alto Garça para comparecer, evangélico, católico. Vem prestigiar os shows, também sertanejos, os shows regionais que nós vamos ter. Participar também da praça de alimentação. Que eu tenho certeza que é uma grande confraternização. Que a gente, além de estar comemorando o aniversário da nossa cidade, nós vamos estar aí, a nossa cidade está bonita, toda enfeitada. Um trabalho de todos os secretários, toda a equipe. Quero aqui agradecer também a nossa vice, prefeito Angelita, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com a sua equipe na Obras. Saúde, educação, esporte, lazer, social. Então, está todos trabalhando. A finança, onde faz todos os pagamentos, né? E o pessoal que prepara toda essa documentação. Isso aí não é um trabalho do prefeito Claudinei e da vice Angelita. São de todos. Todo o comércio também a gente quer agradecer. Tá bom? Um abraço a todos e vamos estar lá a partir do dia 7, 8, 9 e 10. Quatro dias aí de festividade no município.